A Polícia Civil colocou sob sigilo de 5 anos todas as operações realizadas no Estado. A medida é criticada pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Caio Alex está lá na ABI e tem mais informações ao vivo pra gente. Caio, não era só a investigação sobre a operação do Jacarezinho, agora em relação a todas as operações? Boa tarde. Oi, Isabel, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Isso começou com relação à operação que foi desencadeada na comunidade do Jacarezinho no dia 6, onde a imprensa acabou não tendo direito ao acesso à informação. Só que a partir de agora, a própria Polícia Civil afirmou que qualquer operação desencadeada no Rio de Janeiro vai ser restrita à informação, ou seja, a imprensa não vai ter informação e claro que a ABI não concordou com essa decisão. Para falar do assunto, a gente conversa com o Paulo Jerônimo, presidente aqui da ABI. Paulo, a gente já fala há muito tempo com relação ao direito à lei de acesso à informação. No momento em que a lei não é cumprida e a própria Polícia afirma que eles têm o direito de fazer isso, quem é que está com a razão e quem sai perdendo com isso? Boa tarde. Quem sai perdendo é a sociedade, que não tem acesso às informações. Mas a ABI vai entrar na Justiça. Já entramos na Justiça contra o governador com uma notícia crime a respeito do que aconteceu no Jacarezinho. Já é bom que estamos estudando para entrar contra essa medida de cinco anos para noticiar sobre o Jacarezinho. E agora vamos entrar contra essa nova medida. É um absurdo dos absurdos. Você não tem mais acesso às informações. Nós vamos protestar, nós protestamos veementemente contra essas medidas e vamos entrar na Justiça ainda longe. Nossos advogados estão estudando isso. Paulo Jerônimo e Isabelle Benito estão no estúdio e vêm agora conversar com a gente também falando com o senhor. Isabelle. Ô Paulo, para o pessoal entender de casa... Boa tarde. Obrigada pela participação aqui no SBT Rio. Para o pessoal entender em casa, essa medida restringe a que tipo de informação? Vamos botar na prática. Acontece uma operação. Que tipo de informação fica sob sigilo e eles não precisam passar para a imprensa? Pelo que a gente está sabendo agora, porque essa medida é agora de manhã, nenhuma medida pode ser noticiada. Fica exclusivamente sob sigilo. Isso não é possível. A Justiça vai derrubar isso. Existem leis para garantir a liberdade de imprensa. Isso está na Constituição. A BI protesta veementemente contra o governador e contra o secretário de Segurança para baixar a medida dessa, que é isso, nem na ditadura teve. Isso é o absurdo dos absurdos. Só para eu entender que na prática, seriam as operações que a gente acaba vendo coletivas, de quantos presos, quantas pessoas foram... Esse tipo de informação básica que a gente usa diariamente aqui no nosso programa, por exemplo, que é basicamente sobre o dia a dia do Rio de Janeiro, que se torna basicamente um programa policial. Esse tipo de informação que não seria passado na prática. Eu ainda não li todo o decreto, mas pelo que eu estou entendendo, essas medidas que a polícia faz e a imprensa cobre, isso está tudo bem. Mas depois, as investigações, essa coisa toda, caem no sigilo. E aí, o que não é possível? Nós temos que acompanhar. A imprensa tem que acompanhar. O papel da imprensa é esse. Acompanhar e noticiar para toda a sociedade. Entendeu? Seja... Agora, o que será que o governador e a polícia civil estão querendo esconder? É isso que está atrás disso, que nós temos que apurar.